Olá, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão de defesas de TCC dos alunos do curso de ciências biológicas do ICB da UFMG. Eu sou o professor Luiz Franco e eu vou coordenar a sessão de defesa dessa tarde. Então, a gente está pronto para começar a nossa última defesa desse semestre. Eu gostaria de apresentar para vocês o aluno Guilherme Augusto Campos dos Santos. O Guilherme foi orientado pelo professor Luiz Eduardo Vieira Delben, do Departamento de Botânica, aqui do ICB da UFMG, e foi coorientado pelo doutorando Ayrton Breno Pimenta Lisboa, do Programa de Pós-Graduação em Bi-Informática, aqui do ICB da UFMG também. O trabalho do Guilherme foi avaliado pela professora Juliane Karine Ishida, do Departamento de Botânica, também do ICB da UFMG. Então, a partir de agora, o Guilherme tem aproximadamente 30 minutos para fazer a apresentação oral do trabalho dele, e a gente vai seguir com a argüição feita pela professora Juliane. Então, Guilherme, eu te desejo boa sorte e pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela e começar a apresentação. Obrigado, Luiz. Tudo certo, né? Posso começar? Pode começar, tá tudo certo. Beleza. Bom, então, boa tarde. Como o Luiz disse, eu sou o Guilherme. Eu desenvolvi esse projeto intitulado Desenvolvimento de um transcriptoma de referência para frutos de abacate comercial, persia americana, variedade raça, sob orientação do Luiz Eduardo Vieira Delben e a coorientação do Ayrton Breno Pimenta Lisboa. Primeiro, com relação à introdução, os frutos, eles são uma característica exclusiva das angiospermas. Eles aumentaram muito a eficiência de dispersão de sementes nesse grupo, desde a frugivoria até a dispersão aérea, como mostram as imagens aqui. Então, eles podem ser carnosos ou eles podem ser secos, e os frutos carnosos, eles são ricos, tem um pericarpo rico em água e nutrientes, enquanto os frutos secos, eles têm um pericarpo pobre nesses componentes, mas eles são adaptados para outras estratégias de dispersão. Os modelos de estudo de frutos que nós temos, os principais são a Arabidopsis, que é uma Bracicácea, e o Solanolicopérsicum, que é o tomate, uma Solanácea, e a Arabidopsis, essa Bracicácea, ela tem um fruto seco, que é mostrado nessa imagem aqui, o tomate, a gente sabe, ele tem um fruto carnoso, que é comestível e tudo mais. A gente sabe bastante a respeito desses frutos, porque são frutos modelo, no estudo da genética, mas a gente não sabe muito a respeito do fruto do abacate, que é uma Laurácia, ou seja, eles têm um, como eu vou falar, eles têm um distanciamento evolutivo importante. Existem menos estudos a respeito desse fruto. Bom, com relação ao abacate, então, ele, com relação a esses modelos, eles têm um potencial limitado no que eles podem nos revelar a respeito do tomate, por conta da considerável distância taxonômica. Então, nós temos o abacate ali, mais em cima, nessa árvore filogenética, que é uma Laurácia. Logo, bem lá embaixo, nós temos a Arabidopsis, que já está consideravelmente distante. Ela é uma Eudicotiledonia, então, o abacate não é nem uma Eudicotiledonia, nem uma Monocotiledonia, ele é uma Magnolidia. Ele é de um outro clado, consideravelmente distante da Arabidopsis, e ainda mais distante do tomate, que é uma Solanácea. Então, por isso, esses dois frutos aí, a Arabidopsis e o tomate, eles têm uma considerável limitação no que eles podem nos revelar a respeito do abacate. Bom, o abacate, ele é um dos dez frutos mais consumidos nos Estados Unidos, e um dos frutos mais consumidos no mundo. O seu consumo per capita nesse país, ele dobrou em dez anos, entre 2010 e 2020, e ele atingiu uma marca de 3,8 quilos consumidos por pessoa por ano. E essa marca, até 2026, ela pode chegar a 5 quilos, segundo algumas projeções. Essas vendas de abacate, elas ultrapassaram, em 2017, como mostra o gráfico aqui, as vendas de pêssego, pera, ameixa e nectarina somados. Então, ele vendeu mais do que todos esses frutos juntos. E ele possui também importantíssimos benefícios com relação aos perfis sanguíneos de lipídios, a disponibilidade de proteínas lipossolúveis no sangue. Ele ajuda a promover um perfil de lipídios, de gordura saudável no sangue também. Então, essa característica dele de ser um fruto também saudável, ele ajudou muito nesse aumento nas vendas nos últimos anos. Bom, com relação à transcriptômica, ela é o estudo, é uma ciência que estuda o conteúdo de RNA de uma célula, de um tecido ou de um organismo. Ela permite uma conexão entre a parte funcional, os RNAs e as proteínas, né, que podem, de fato, fazer alguma função ali naquele fruto, com o genoma. Então, a transcriptômica, ela estabelece o meio do caminho ali no meio, o que pode ser muito importante para estudos biotecnológicos, já que faz esse link, né, do que é que mutar ali no DNA e do que é produzido. Bom, com relação aos estudos relacionados ao abacate, faltam estudos ainda sobre o seu material genético. As poucas publicações que a gente tem com relação à montagem de transcriptômica, todas foram feitas de novo, ou seja, sem a utilização de um genoma de referência, e com um número reduzido de amostras, né. Então, isso limita também a quantidade de transcriptos, dos transcriptos mais raros que podem ser encontrados. Existe uma lacuna, então, de conhecimento a respeito desse fruto, que provavelmente guarda diversas peculiaridades a respeito dele, que a gente ainda está para descobrir. Com relação ao objetivo do projeto, a gente objetivou montar o transcriptômico do fruto do abacate a partir de um genoma de referência. Bom, na metodologia agora, esse é o fluxograma, né, a gente começa com o download de bibliotecas. Então, a obtenção de dados para o estudo, ela foi feita a partir dos dados que a gente encontrou no NCBI, e nós obtivemos esses dados através do programa FastQDump. Todo o estudo, ele foi feito nos servidores Sagarana e Mendel, do ICB. Então, através do NCBI, a gente coletou 78 bibliotecas de quatro estudos diferentes para realizar esse transcriptoma. E a gente obteve também o genoma de referência e o seu arquivo GFF, né, que contém anotações úteis para a identificação de genes e de introns nesse genoma. Partindo agora para a análise de qualidade e trimming, a gente fez uma análise de qualidade de sequências por FastQC. Então, a gente estava avaliando ele se a gente precisaria extrair sequências com pouca confiabilidade estatística e tudo mais. E logo após, a gente fez um trimming com o trimométrico, né. As sequências que a gente teve, o FastQC, ele revelou uma boa qualidade de sequências, né, como mostra a imagem aqui. Mas mesmo assim, a gente rodou o trimométrico para fazer essa aparação das sequências. Com relação ao mapeamento no genoma de referência, então, a gente pegou essas re-reads aparadas e a gente fez um mapeamento com base nesse genoma de referência que eu citei. E a gente utilizou o programa Star para isso. E a gente utilizou também como input o arquivo GFF do genoma de referência. Como eu disse, contém essas anotações úteis para as identificações dos transcritos e dos introns e dos genes. Com relação à montagem de transcritos agora, a gente fez a montagem através do programa StringTie. A gente colocou aquele arquivo GFF do genoma como um input e no arquivo de saída a gente conseguiu um arquivo GTF que continha os transcritos presentes nas bibliotecas obtidas. Ou seja, o StringTie, ele montou esses transcritos a partir das reeds que a gente tinha para fazer ali a montagem do transcriptoma de referência, de fato. Depois, então, a gente rodou o GFF Read, que é um programa que permite a obtenção de um arquivo fast, ou seja, das sequências de nucleotídeos de cada um desses transcritos a partir desse GTF que a gente obteve no StringTie. Então, a gente tinha ali, de fato, as sequências da montagem do transcriptoma. A partir da montagem de transcritos, a gente foi para dois caminhos paralelos. Então, primeiro, a gente fez uma busca por potencialmente não codificantes. Nessa busca, a gente fez uma busca por similaridade entre os transcritos montados e um banco de dados de proteínas de plantas. Esse banco de dados tem 94 proteomas de angiospermas e mais de 2.500.000 sequências de proteínas. A gente fez, então, uma identificação de potencialmente não codificantes. E como que isso foi feito? A gente utilizou esse programa BLAST, que busca por similaridades, e a gente comparou os identificadores de transcritos que a gente obteve no BLAST, que a gente fez com esse proteoma de plantas. ou seja, esses genomas, esses transcritos, eles são codificantes. E a gente comparou esses transcritos que foram, que deram hit no BLAST com o total de transcritos que a gente tinha no arquivo FASTA. E aí, os transcritos que apareciam no arquivo FASTA, mas que estavam ausentes no BLAST, eles, então, foram classificados como potencialmente não codificantes. A gente gerou, então, um gráfico de comparação do número de transcritos codificantes, potencialmente não codificantes, com o R. E a gente fez, então, um teste de Wilcoxon, que é um teste não paramétrico, que testa se as medianas entre as duas amostras são ou não iguais, e ele rejeitou, então, essa igualdade, ou seja, ele demonstrou que, de fato, existia uma diferença no tamanho dos transcritos, com p-valor menor do que 0.05. Então, na segunda parte, após a montagem de transcritos, a gente fez uma análise de expressão diferencial. Primeiro, a gente utilizou o programa SEMON, que ele faz uma montagem do perfil de quantificação de expressão, e a gente obteve, então, uma tabela de comparação entre os identificadores de transcritos e os seus respectivos genes, para que essa análise de expressão gênica fosse feita, porque antes a gente tinha os identificadores dos transcritos, e a gente precisava mostrar quais eram os genes a eles relacionados. Como mostra aqui nessa imagem, são as primeiras três linhas da tabela, então, a gente fez uma tabela comparando os transcripts ID com os gene IDs, para fazer a análise de expressão gênica, que ela foi feita pelo pacote D-SIC2, do R. Então, para essa análise de expressão, a gente separou essas amostras, então, em condições, as bibliotecas que a gente obteve, elas foram separadas com base no seu estudo de origem. A gente separou, então, dois estudos que tinham a separação com base no desenvolvimento do fruto do abacate, que é o de Hernandes e colaboradores de 2022. Nesse estudo, eles realizaram a quantificação do desenvolvimento do fruto através da idade fisiológica, então, eles mediram a expressão de genes-chave para o desenvolvimento do fruto, e colocaram essa medição numa idade fisiológica, de modo que se pudesse quantificar ali em que estágio esse fruto estava. Então, nesse estudo, a gente separou os estágios com base na idade fisiológica, e no estudo de Quilar e colaboradores, de 2015, a gente separou com base nos estágios já utilizados no estudo original mesmo. Então, esses são os estágios, né, do estudo de Quilar e de Hernandes. No estudo de Quilar e colaboradores, dá para ver que os estágios originais de separação do fruto, a gente reorganizou para que a gente tivesse duplicatas para fazer a análise de expressão diferencial. E no estudo de Hernandes e colaboradores, a gente separou com base nessa coluna do meio, que é a idade fisiológica. E, bom, uma coisa que é importante demonstrar aqui também é que eu nomeei esses estágios de acordo com o estudo em que eles estavam. Então, os estágios 1.1, eles se referem ao estudo de Hernandes e colaboradores, esse ponto 1 final, e o ponto 2 final, eles se referem ao estudo de Quilar e colaboradores. Com relação à geração de resultados, então, a gente fez uma importação dos arquivos de saída do SEMON, de quantificação, com os pacotes TX Import e TX Import Data, para utilizá-los no DSEC2, no R, e a gente teve um arquivo de saída, depois da geração dos dados do DSEC2, de tabelas com os dados de expressão desses genes. Então, nós filtramos essas tabelas pela função LFC-SHWINC, que exclui os dados de log2 fold change, que são imprecisos, ou seja, umas diferenças de expressão que, na verdade, elas não são confiáveis estatisticamente, e a gente ainda filtrou pelo PVL ajustado, menor do que 0.1. Então, a nossa tabela só consta dados que são, de fato, estatisticamente confiáveis. A gente separou, então, essas tabelas em duas novas, com base no sinal de log2 fold change, e por que motivo? A gente objetivou aqui ter duas tabelas separadas para cada estágio, de modo que a gente tivesse os genes que eram upregulated, ou seja, tinham o sinal positivo de log2 fold change, e os downregulated, tendo um sinal negativo de log2 fold change para cada um dos estágios. E a gente ordenou também essas tabelas com base no p-valor ajustado. E aí, a partir dos dados que a gente obteve nessa tabela, a gente fez um MA plot para cada análise. E eu vou mostrar esse gráfico no final. Por último, a gente fez uma anotação higiênica, também por BLASTX. Nessa anotação, a gente buscou pelos transcritos relacionados aos genes diferencialmente expressos, ou seja, a gente pegou esses genes diferencialmente expressos que a gente obteve no DSIC-2, e buscamos ali por BLAST, para ver quais que eram relacionados a quais genes. Então, a gente fez uma montagem da sequência desses transcritos pelo programa SEC-TK, a partir dos genes que a gente obteve diferencialmente expressos. A gente fez o passo reverso daquela tabela de relacionamento dos identificadores de transcritos com os identificadores de genes. Então, a partir dos genes, a gente pegou o identificador do transcrito e pegou a sequência deles a partir do arquivo FASTA que a gente tinha, através do programa SEC-TK. Então, a partir dessa sequência, a gente utilizou o BLASTX, e a gente blastou, então, comparando essas sequências desses transcritos diferencialmente expressos com o proteoma de referência, que a gente usou o de Arabidopsis italiana, que é o mais bem anotado. Então, a gente anotou uma proteína, que é a que tinha maior similaridade, para cada um dos transcritos. Então, para que, de fato, no final, a gente tivesse uma proteína por transcrito no resultado do BLASTX, ou seja, qual proteína que estava mais relacionada àquele transcrito. Pulando agora para os resultados, então, primeiramente, a gente fez aquela montagem de transcriptoma, uma contagem dos transcritos também, potencialmente não codificantes. Então, no transcrito TOMA, a gente obteve 54.434 loss expressos, e eles resultam em 76.440 transcritos diferentes. Esse genoma de referência, então, que a gente utilizou para o abacate, ele tem 24.616 gêneros codificantes, mas é desconhecido o número de gêneros não codificantes. Então, esse genoma é importante dizer que ele foi feito a predição autótica, né, de gêneros codificantes, ele foi feito em metodologia do início. Então, provavelmente, unidades que fazem RNA, mas que não fazem proteínas, não foram consideradas como gêneros codificantes, então é possível que esse genoma tenha mais gêneros codificantes do que está mostrado aqui. E, então, a gente fez essa análise de distribuição do tamanho dos transcritos, como mostra o gráfico aqui, nesse boxplot. Então, a gente tem alguns outliers bastante expressivos aqui, principalmente nos não codificantes, que a gente acredita que possam ser da classe dos RNAs longos não codificantes, né, que podem ser também um objeto de pesquisa interessante aí, para ver se eles têm uma função bem expressiva no desenvolvimento desses frutos. A gente fez também uma análise de expressão diferencial, como eu disse, a gente encontrou 25.211 transcritos diferencialmente expressos, que são 33% do total de transcritos que a gente tinha, com um p-valor ajustado menor que 0.1, e fizemos esses gráficos, que são os MA plots que eu disse anteriormente. Então, esses gráficos, eles mostram no ex um número de reads que eu tenho em média por cada transcrito, e tanto o eixo X como o eixo Y estão em log, ou seja, a cada ponto que ele avança na escala é um aumento de 10 vezes na expressão. Então, os genes que estão mais à direita, eles são mais diferencialmente expressos, né, é interessante dizer que cada um desses pontos é um transcrito. Então, quanto mais à direita, mais diferencialmente expressos. Então, os que estão muito no canto direito, eles são ordens de grandeza mais expressos mais expressos que os que estão mais à esquerda. Os que estão em azul, eles são os que têm um valor de diferença de expressão significativo, estatisticamente, e o cinza não tem. Então, eu vou pegar aqui esse primeiro como exemplo. A gente fez a comparação aqui dos estágios 1.1, 1.2 contra 2, ou seja, esse é dos estudos de Kilar e colaboradores. Então, todos os transcritos que tenham um valor no eixo Y ali, que é o valor de diferença de expressão, de fato, maior do que zero, eles são mais expressos no estágio 1, e os menores do que zero, mais expressos no estágio 2. Isso vale mesmo para todos os gráficos, para esse 2.2, para o estágio 2.2 versus estágio 3.2. E a gente fez também um arquivo, um gráfico comparando o estágio inicial com o final de cada um dos estudos. Então, esse é 1.2 versus 3.2, que é mais esperado mesmo, que eles tenham mais genes diferencialmente expressos, porque eles mostram estágios opostos, né, do desenvolvimento do fruto. Esses gráficos, então, eles mostram os resultados do estudo de Hernandes e colaboradores. Então, nos três primeiros gráficos aqui, nós não temos muitos resultados relevantes de diferenças de expressão, mas nos dois últimos, nos estágios 4.1 versus 5.1 e nos 5.1 versus 6.1, temos uma quantidade de transcritos interessante que foi diferencialmente expressa. Esse último gráfico, como eu disse, ele compara o primeiro com o último estágio, então é esperado que ele tenha mais mesmo. Com relação à anotação gênica agora, a gente anotou 18.576 dos 25.211 transcritos diferencialmente expressos. E a gente teve, esses transcritos, eles deram um hit com um total de proteínas de 2.608. Então, a gente obteve, do total de proteínas do proteoma de Arabidopsis, a gente obteve 2.608, que foram similares aos transcritos diferencialmente expressos que a gente achou. Encontramos algumas proteínas relacionadas ali ao transporte de lipídios, né, como eu disse, tem muito a ver, né, com essa variedade do abacate, mais expressas, então, nas fases intermediárias e finais do desenvolvimento do fruto. A gente encontrou algumas proteínas interessantes também relacionadas aos hormônios. Então, uma proteína relacionada à auxina, né, ela ocorreu ali principalmente nos estágios iniciais, sendo pouco expressa nos estágios finais, o que faz sentido com a função da auxina, já que ela participa no crescimento do fruto mesmo, né. Com relação ao etileno, a gente encontrou uma proteína ligante de calmodulina, que regula o desenvolvimento reprodutivo, e um fator de transcrição, que participa da sinalização de citocinas em cotilédones, nas folhas e no desenvolvimento do embrião. Esses dois a gente encontrou em diversos estágios ao longo do desenvolvimento do fruto, então eles estão bastante expressos ali em diversos momentos diferentes do fruto. E por fim, a gente encontrou alguns também relacionados à gibirelina. Então, essa primeira proteína, ela pode estar relacionada aí à maturação de semente, segundo a literatura, e ela foi encontrada em diversos estágios também no nosso estudo. Essa segunda proteína, ela, segundo a literatura, ela está geralmente expressa nos estágios, medianos e finais do desenvolvimento de frutos secos. Então, e ela está relacionada ali à inativação das gibirelinas, que elas têm relação ali com o crescimento do fruto, germinação da semente, e elas, essa proteína que inativa as gibirelinas, então ela aparece mais no final. E aqui, então, a gente observou ela também no estágio inicial do desenvolvimento, ou seja, é uma proteína que está vindo ativando as gibirelinas no estágio inicial, o que não é uma coisa muito comum, pelo menos com relação aos estudos em frutos secos, que é a função descrita para essa proteína. Ou seja, aqui a gente não sabe se ela está exercendo uma função diferente ou por que ela está sendo expressa nos estágios iniciais, e não só nos estágios finais do desenvolvimento do fruto, como a gente comumente vê na literatura. Na discussão, então, com relação aos transcritos potencialmente não codificantes, a gente encontrou 4.221 transcritos desses potencialmente não codificantes, e a gente não abarcou eles nessas análises. Então, posteriores estudos são necessários para uma análise mais completa, né, com relação à função deles no desenvolvimento do fruto. Na anotação higiênica, a gente encontrou algumas proteínas relacionadas ao desenvolvimento de lipídios, ao transporte de lipídios, perdão, como eu disse, que refletem esse alto conteúdo lipídico, que é bem característico nessa variedade de abacate, no RAS. A gente encontrou 2.608 das 27 mil, aproximadamente 27 mil, proteínas que temos no proteoma de Arabidopsis, e a gente acredita que esse número reduzido de proteínas que a gente encontrou seja por conta daquela distância taxonômica entre a Arabidopsis e o abacate, como eu tinha dito. A presença dessa segunda proteína de gibereli, né, giberelic, perdão, acid methotransferase 2, ela, como eu disse, ela é bem surpreendente de ser encontrada em estágios iniciais do desenvolvimento do fruto, então, eu acredito que provavelmente isso seja por conta de os estudos que existem dessa fruta, eles serem feitos em frutos secos, e não em frutos carnosos, como abacate. Então, exigem, talvez, maiores estudos, são exigidos maiores estudos em frutos carnosos para se entender qual que é a função dessa proteína ali. Então, na conclusão, a gente realizou a construção de um transcriptoma de referência para o fruto do abacate, que é ancorado em um genoma de referência, ou seja, ele tem uma confiabilidade um pouco maior, e ele utiliza uma ampla gama de dados de diversos estudos diferentes. A gente fez também uma análise de expressão higiênica, obtendo um panorama dos transcritos mais importantes ali para o desenvolvimento do fruto, e a gente analisou também a composição de transcriptos potencialmente não codificantes no transcriptoma. Bom, eu agradeço, então, a todo mundo que fez parte disso, agradeço muito a UCB e a UFMG por me darem toda a estrutura e a possibilidade de desenvolver esse trabalho, muito a todas as pessoas do Delven Lab, principalmente ao meu orientador, o Luiz Eduardo e ao Breno, meu co-orientador, que me ajudaram muito no desenvolvimento disso tudo, a toda a minha família, os meus amigos, e muito obrigado à banca também, a Juliane, por ter topado avaliar esse trabalho. Muito obrigado. Valeu, Guilherme, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Você pode parar de compartilhar a tela? Então, agora, dando continuidade ao processo de defesa, eu gostaria de convidar a professora Juliane Karine Ishida, que foi avaliadora do trabalho do Guilherme, para fazer as considerações dela. Tá certo. Primeiro, eu queria agradecer pelo Guilherme, pelo professor Luiz Eduardo, pelo Breno, por terem lembrado do meu nome, para ser avaliadora desse trabalho. desse trabalho. O Guilherme, ele foi meu aluno de uma disciplina, de graduação, e foi o meu melhor aluno da disciplina, então, eu não esperava menos, né, de ter um trabalho, assim, também, que reflete a capacidade dele, que eu tenho certeza que ele tem uma capacidade, um potencial muito bom como pesquisador. E eu fiquei surpresa, realmente, quando eu comecei a ler o trabalho, eu falei, poxa vida, isso aqui é um PCC? Poxa vida, é realmente, você tem, assim, um conhecimento, que eu acho que também é o reflexo do Luiz Eduardo, e também do Breno, de conhecimento de bioinformática, ali, que é sólido. Então, isso eu achei, eu achei bem bacana. Então, assim, você conseguiu desenvolver nesse processo, né, do desenvolvimento do seu TCC, bem, um conhecimento sólido de bioinformática. Então, isso é bem legal, isso vai te ajudar muito se você quiser fazer um mestrado, se você quiser fazer um doutorado, né? Então, isso realmente vai te ajudar esse conhecimento, assim, que você obteve. Só que, assim, a primeira coisa, assim, mas tem algumas dúvidas, na verdade, várias dúvidas, que eu olhei, assim, quando comecei a ler o seu trabalho, e a primeira coisa é que você fez um transcriptoma de novo, né, você fez a montagem dos transcritos, e a primeira coisa foi por que que a gente já tem um genoma? Eu não entendi, não pode me explicar, Guilherme? Sim, então, como eu disse, a transcriptômica, ela tem um papel muito importante na ligação do genoma com a parte funcional, né, com a produção de proteínas, de RNAs que participam de alguma parte ali do desenvolvimento do fruto e tudo mais, então, essa ideia, ela veio da falta de dados que existem sobre o RNA do abacate. Então, a gente tem esse genoma que ele é montado, ele é montado abnício, né, então, ele ainda está num estágio mais inicial do desenvolvimento, mas a ideia de juntar vários estudos diferentes para fazer um transcriptoma foi de tentar montar com os dados que a gente tem um mapa de todos os RNAs ou da maior quantidade de RNAs que a gente tem disponível que o fruto do abacate consegue produzir. Então, o que quer dizer transcriptoma de novo? Então, o transcriptoma que a gente que já existia eram os de novo, ou seja, eles não eram ancorados em um genoma de referência, eles eram só preditos, então, eles fizeram um sequenciamento de RNA do abacate e eles predisseram através de programas estatísticos ali qual que seria a sequência dessas proteínas mais provável. O nosso transcriptoma não é de novo, ele é ancorado em um genoma de referência, ou seja, a gente já tem a sequência de dados de RNA, de base de RNA do genoma do abacate e a gente linkou os RNAs que a gente pegou com esses possíveis genes ali do genoma de referência. Então, a gente utilizou uma referência para isso, não só uma predição estatística. Tá, porque eu vi que você fez as montagens dos transcritos, né, mas primeiro você teve ali, você teve essa filtragem, né, você filtrou primeiro só os reads que mapearam no genoma. Isso. Certo, é isso, não é? Isso, isso. Porque assim, quando eu comecei a ler o seu trabalho, porque assim, eu fiquei pensando, por que que ele, ele fez todo esse processo e na minha cabeça ficaria muito mais interessante se você considerasse também os 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 transcritos alternativos, por exemplo, já que você está usando o transcriptoma, né, tudo bem, eu acho que eu entendi errado, né, porque você, eu entendi que você fez, é, tudo bem. mas aí, o que que acontece? Ele, você não considerou esses transcritos alternativos, né, porque você já considerou o arquivo GFS do genoma que já foi anotado. Certo? Certo, Então você, pode falar. Não, tá, beleza. Você travou, ah, não, tá. É só porque não, eu acredito que a gente tenha considerado, sim, os transcritos alternativos, porque a ideia era que a gente pegasse todos os RNAs que são transcritos em diversas condições nos estudos que a gente pegou. A gente pegou estudos de abacados que estavam sofrendo alteração do ambiente, houve posição, alguns que estavam sendo crescidos em desenvolvimento em condições de laboratório específicas, e esses transcritos todos que poderiam ser gerados pelos genes que foram preditos no genoma do abacate, eles foram mapeados. Ou seja, não só o gene primordial que é produzido a partir daquele gene, mas também os genes alternativos que seriam os transcritos Então calma aí, deixa eu ver se eu entendi errado. Porque o que acontece é que, pelo que eu entendi, você pegou os transcritos, pegou todos os transcritos, né, quatro estudos de transcriptoma, quatro não, dois, né? Quatro. Quatro estudos de transcriptoma, e aí você mapeou no genoma, certo? E aí você selecionou aqueles que mapearam no genoma para fazer a montagem do transcrito, certo? Isso. A montagem da sequência inteira. Isso, a gente fez uma... Calma aí, Gui, calma aí. Tá, pode. Agora eu quero que você me fale qual é o parâmetro que você utilizou para fazer o mapeamento, por exemplo. Porque você me disse que você usou o arquivo GFS. O arquivo GFS, eu tenho a montagem, eu tenho ali onde é que está o começo, o começo, onde termina o exon, entendeu? É isso que me dá. Você ignorou como é que você... Qual foi o parâmetro que você utilizou baseado nesse arquivo para selecionar quais os reads que você usava na montagem? Você entendeu a pergunta? Porque pelo que você escreveu, a meu entendimento é que você ali utilizou uma... Considerando a anotação do genoma oficial, que é esse arquivo GFS, como base para selecionar quais são os reads que você ia fazer a montagem do seu transcriptoma. Certo? Então ali me deu a entender que você ali considerou como exon o que está no arquivo GFS. Então você não considerou os arquivos de... Os potenciais que são escritos alternativos. Você não analisou esse dado. É isso? Qual foi o parâmetro que você utilizou? Isso não está escrito na sua... Na sua TSC. Não, porque a gente utilizou os parâmetros padrão do programa de mapeamento, do Star. E qual que é os parâmetros padrão? Então, o Star, ele relaciona até onde eu entendo. O meu conhecimento também é limitado nisso, mas até onde eu entendo ele lê o RNA que eu possuo, a sequência de transcritos que eu possuo e ele compara isso com o genoma de referência. Então ele vê em qual gene possivelmente esse RNA ele bate. Então, até onde eu entendi, o que eu tinha entendido era que os transcritos alternativos eles também se relacionariam com uma sequência gênica específica do genoma de referência. não tenho certeza. Talvez o calma, talvez o seu orientador possa me falar porque eu acho que não. Mas eu não tenho. Vamos um pouquinho mais pra frente porque eu tô pulando etapas aqui. primeiro, eu queria te perguntar pra parte de análise de qualidade que você fez o streaming. Eu li lá nas referências que você usou os programas os parâmetros que você utilizou então, a primeira pergunta é como é que você chegou nesses parâmetros pra fazer o teste de qualidade o streaming de qualidade dos reads. Então, a gente utilizou alguns parâmetros padrão também que são descritos no manual do Trimométric então a gente utilizou os parâmetros de leading e trailing que excluem as bases no começo e no final de cada read caso ela esteja com um score de qualidade abaixo de um número específico. Então, se essas reads elas têm uma confiabilidade baixa de que elas essas bases perdão elas têm uma confiabilidade baixa de que elas fazem parte daquele transcrito mesmo elas são cortadas. Então, esse foi o principal parâmetro. Então, mas por exemplo o que você usou o leading parâmetro 3 e o trailing parâmetro 3 o sliding window 4 e 15 entendeu? Por que eu te falo isso Gui? Porque quando eu recebo um dado de sequenciamento às vezes ou principalmente um sequenciamento que eu não conheço né? Como que foi feito porque você está pegando ali do banco de dados não foi você que fez. Então, a gente precisa primeiro conhecer quais são esse conjunto de dados esse conjunto de então a primeira coisa que eu faço é testar diferentes parâmetros e ver como esses diferentes parâmetros fazem o teste da qualidade desses reads quanto que é a porcentagem que eu utilizo porque assim tudo bem você utilizar o default né? Os parâmetros do default funciona? Funciona mas nem sempre o parâmetro default é o melhor para aquele conjunto de dados então assim geralmente os meus dados que eu analiso eu faço vários parâmetros e aí eu analiso o quanto a porcentagem de reads que eu perdi qual era a qualidade desse desses reads como é eu faço diferentes tipos de parâmetros e só depois eu escolho aquela janela que é mais favorável e às vezes esses dados preliminares eu coloco às vezes em material suplementar tudo não é realmente o que vai para o artigo mas é bom você antes de utilizar os parâmetros do default dos arquivos da análise isso aí para você no futuro é você pensar um pouquinho antes de simplesmente utilizar esses números do default sabe dos das ferramentas que você utiliza é isso que eu queria mais falar com você tudo bem? tá é só porque a gente utilizou também o programa Fast QC para ver a qualidade das reads e aí a gente viu que elas de fato todas elas que a gente pegou elas tinham uma qualidade boa então a gente considerou que elas já tinham um potencial interessante ali para fazer o resultado o restante do projeto então é então eu queria que você me falasse também você utilizou então no final você você estava me falando um pouco sobre esse mapeamento né desses reads né primeiro eu não entendi ainda como é que você os parâmetros que você utilizou para eliminar os reads Oi você cortou perdão eu não ouvi eu não entendi direito os parâmetros que você utilizou para eliminar os reads depois do mapeamento no genoma tá então eu os reads que foram eliminados foram os que não batiam com as sequências de genes do arquivo FASTA do genoma então esse mapeamento ele é com base na mas qual é a porcentagem que não bateu que você utilizou como carof não não sei porque percebe que eu acho que você eliminou ali bom eu acho que você eliminou ali alguns transcritos alternativos você eliminou talvez alguns transcritos que fossem interessantes para talvez ajudar na montagem e aí eu fiquei com uma dúvida muito grande quando eu vi que você obteve 76 mil é isso transcritos isso 76 mil 440 isso e desses 76 mil 54 mil eram transcritos é isso agora eu agora eu não lembro exatamente deixa eu ver isso eu não entendi é 54 mil 434 transcritos ou 25 mil 211 transcritos ah então 25 mil 211 são os que são diferencialmente expressos ao longo do desenvolvimento e os 54 mil é o que estavam sendo expressos são loces são genes expressos no fruto do abacate só expressos e os 76 mil são os transcritos que são gerados através desses genes inclusive esses transcritos alternativos que eu sempre disse e aí você disse que são 24 mas no genoma do abacate são 26 mil que estão sendo genes codificantes descritos né codificantes codificantes não no genoma no genoma do abacate são 26 mil é isso 26 mil codificantes eles não mostram ele é desconhecido nesse genoma o número de genes não codificantes exato porque ele fez uma predição calma aí deixa eu ver de novo no seu TCC que aqui tá escrito que são 26 mil genes 24 mil genes no genoma isso no genoma de referência é são genes codificantes eu agora não sei se eu escrevi isso ou não mas eu acredito que sim mas o genoma de referência a minha dúvida é a seguinte desses 24 mil você encontrou 76 mil transcritos isso você acredita nesse número não então esses 76 mil transcritos eles vêm dos 54 mil loss expressos que eu encontrei de RNAs ou seja esses RNAs eles são no meu transcriptome eu tive 54 mil genes expressos e aí a partir desses 54 mil eu obtive 76 mil transcritos diferentes que são gerados a partir desses genes desses loss ah então você tá então são 54 mil isso isso se não me engano é um número padrão ali dos genes que geram cada gene ele gera se não me engano dois ou três transcritos diferentes então esse esse número ele foi bem bem dentro do esperado assim de 54 mil para 76 mil você acredita nisso? eu não acho que é muito esperado na verdade eu tô achando muito grande esse número de de 54 para 76 eu tô achando muito grande o que que eu acho que talvez esteja acontecendo talvez na hora que você for pegou esses reads para fazer o assembly eu acho que talvez esses transcritos estejam na realidade sejam parcialmente montados sejam só fragmentos desses transcritos e não o transcrito inteiro você pensou nisso Gui? não é não sei como é que isso seria avaliado porque eu acho que são pedaços de eu acredito que porque assim eu fiz muito montagem de transcriptor e às vezes é muito difícil você conseguir fazer a montagem dele completo então eu acredito que seja um fragmento desse fragmento desse transcriptor e não na verdade porque esse número foi muito foi muito grande eu achei eu acredito que fragmentos eu acredito que a gente não tenha porque a gente avaliou também o tamanho dos transcritos a gente viu que eles tinham um tamanho um tamanho natural para os transcritos eu não lembro agora o número de parte qual que é o tamanho natural de um transcrito de eucarioto agora eu não sei de cabeça mas o boxplot eu também não sei existe um tamanho natural para um transcrito de eucarioto porque se você falar para mim para o eucarioto eu diria um KB agora eucarioto eu não sei eu acredito que haja um pouco de fragmentação ali desses transcritos mas é natural porque quando você vai montar os reads você tem que fazer uns reads eles são muito pequenininhos então às vezes quando você vai fazer a montagem mesmo que você seja extremamente rígido na hora de fazer a montagem a probabilidade de ele fazer exatamente uma montagem correta é muito ele uma montagem do transcrito inteiro ele é pequena tanto que às vezes você precisa de uma ajuda exatamente de uns reads maiores quando eu fiz a montagem do meu transcrito eu até fiz eu tive que fazer eu fiz duas estratégias de bibliotecas diferentes uma de ilumina e outra de sequenciamento de pirosequenciamento que possui uns fragmentos maiores e mesmo assim eu obtive na época cinquenta e dois cinquenta e três mil e um venoma bastante grande né e ele eu só obtive cinquenta e três mil e desses cinquenta e três mil a maior parte eram fragmentos fragmentos de genes eram fragmentos de transcritos não eram transcritos inteiros e uma das coisas que eu acho que é indicativo de que ele seja realmente só fragmentos é que desses só vinte e cinco mil né trinta e três por cento é que você encontrou como sendo diferencialmente expresso então eu acho que também esse valor é um é um valor muito pequeno comparado que você teria né no caso setenta e seis mil transcritos iniciais então eu acho que talvez haja aí por exemplo talvez você oferecer alguns dados né talvez você até tenha esses dados por exemplo do N50 dos transcritos então colocar alguns dados da montagem né que poderia até poderia ser como tabela né nesse seu TCC pra gente poder avaliar melhor como foi feita essa montagem né porque é às vezes é difícil mesmo nem sempre todos você consegue fazer o tamanho inteiro tudo bem? tudo bem agora eu queria falar um pouco sobre por que que você utilizou pra analisar um o genes não RNA não codificantes você calma aí primeiro eu vou falar um pouco sobre o banco de dados que você utilizou do proteoma de Arabidopsis né você falou logo no começo do seu TCC aí também na sua apresentação falou puxa vida Arabidopsis é distante dos das plantas que não que possuem né o fruto carnoso mas aí depois pra analisar você utilizou um proteoma de Arabidopsis né e aí eu fiquei pensando mas por que que ele não utilizou por exemplo de tomateiro exatamente porque Arabidopsis não é o melhor modelo se você for considerar pra culturas né como por exemplo o abacateiro né ele é bem muito de como você a vez falou é muito distante né de Arabidopsis então eu utilizei o proteoma de Arabidopsis pra anotação né e eu pra fazer a comparação do com os proteomas teve um outro momento que eu utilizei o banco de dados com 94 proteomas de angiosperma mas eu escolhi a Arabidopsis pra esse pra esse passo porque ela é o proteoma mais bem montado que a gente tem ou seja a gente tem muito mais informações a respeito dos das proteínas que elas são feitas e como eu disse a gente conseguiu ali duas mil e poucas proteínas né o que o que não é um número muito grande das proteínas exatamente porque eu acredito que ela não compartilhe tantas proteínas assim com o abacate mas o melhor que a gente tinha disponível era o proteoma de Arabidopsis pela pelo tanto pela qualidade de anotação eu concordo com você o melhor é a de Arabidopsis mas ele não é o único atualmente né então se você for considerar se você me falasse dez anos atrás que ele é o é o que não existe outro né que poderia utilizar como base eu acreditaria eu falei ah não realmente né uns dez quinze anos atrás você falasse realmente só tem Arabidopsis pra usar como base mas hoje em dia tem tanta outras informações que eu acho que poderia pensar um pouco fugir um pouco né de exatamente por causa da da diferença né exatamente como você comparou a partir do fruto o fruto e Arabidopsis é completamente diferente do fruto do tomateiro tanto que você considerou achou aí só dez por cento né comparado que você teria né acho que vinte e seis mil né que você comentou é perto de dez por cento mas a ideia era exatamente que o ah perdão Juliana é que a Arabidopsis ela é mais próxima do mesmo que não seja muito ela é mais próxima do do abacate do que o próprio tomate né então mesmo que ela tenha um fruto diferente ela ela possui uma pela qualidade do genoma a gente escolheu do proteoma a gente escolheu a Arabidopsis pra isso mas pra blastar por exemplo pra encontrar os transcritos potencialmente não codificantes que a gente usou aquele banco de dados com 94 proteomas de proteínas a gente não conseguiu usar ele pra anotar exatamente por conta de que ele não é esse banco de dados ele possui diversas genes ali que não são tão bem anotados quanto o proteoma de Arabidopsis por isso que a gente escolheu ele e eu usei também todas as proteínas do proteoma de Arabidopsis não só as do fruto eu entendo eu entendo eu entendo mas ainda assim eu acho que talvez não sei por exemplo alguma fabácea né talvez que poderia encontrar eu não sei como é que tá a posição na arte filogenética com relação você como falou que a Solanassa foi um pouco mais distante que a Brascácea mas eu teria que olhar de novo talvez escolher alguma fabácea alguma outra que seja um pouco mais próximo mas por exemplo eu queria eu fiquei na dúvida também quando eu olhei o seu acho o seu genes né o estágio 1 comparado ao estágio 2 ao estágio é e ao estágio comparado ao estágio 2 estágio 1 comparado ao estágio 3 é isso teve o maior o menor número de genes diferencialmente expressos né então aqui você comparou o estágio 2.1 né que seria de um dos de um dos dados né que você utilizou que o número 1 é diferente isso isso você não explicou no seu TPC viu Gui eu fiquei um pouco confuso também o que os estágios eu só entendi na sua apresentação os números que você utilizou o código eu disse 1.1 2.1 ah entendi aí eu vou na sua apresentação e aí no TPC pelo menos a parte que eu ali a parte mais do texto né talvez seja na legenda deixa eu ver na legenda não não está na legenda também então eu queria te perguntar por que que essas figuras por que que você acha que tem menos genes diferencialmente expressos nesses estágios né que você compareu estágio 1 estágio 2 estágio 3 estágio 2 e estágio 4 estágio 3 o que que você acha que tem menos genes diferencialmente expressos por exemplo o estágio 5 e 4 eu vejo um gene uma quantidade um pouquinho maior né mas o estágio 6 e o estágio 5 eu tenho também poucos genes diferencialmente expressos o que que está acontecendo e aí quando eu olho no outro gráfico né no outro estudo eu vejo o estágio 2 e o estágio 1 com maior gene diferencialmente expressos então eu tenho aí dois estudos diferentes mas eu tenho dados resultados diferentes e aí eu queria te perguntar o porquê então esses esses estudos eles foram feitos de formas diferentes né então o estudo que tem menos menos amostras né que é esse que tem 3 estágios só ele a separação dos estágios ela foi feita de forma visual ali do tanto que o fruto do abacate estava amadurecido ou não calma então vamos falar pra mim o que que é o estágio 1 estágio 2 e o estágio 3 explica pra mim então ele não ele não explicou com clareza no artigo ele separou isso com base no desenvolvimento do fruto do abacate então a gente utilizou isso como comparação o então o que que acontece deixa eu explicar essa parte nesse estudo a gente tem só 3 estágios e eles foram definidos eles não foram definidos exatamente no no estudo mas eles são estágios diferentes do fruto do abacate mesmo que eles não estejam de acordo com um parâmetro específico no primeiro estudo ele divide em mais estágios então dividindo em mais estágios eu entendo que seja por isso que ele tenha menos genes diferencialmente expressos entre os estágios né porque esses estágios então eles representam um fragmento ali uma parte menor do desenvolvimento do fruto do abacate e esse estudo sim a gente teve um parâmetro quantitativo pro desenvolvimento do fruto então peraí então o estágio 2 no estudo 2 é diferente do estágio 2 e do estudo 1 isso exato porque do começo ao final o estudo 2 do Quilaro que é o que tem o menor número de amostras do começo ao final do desenvolvimento do fruto do abacate ele dividiu em 3 a gente conseguiu dividir a partir do que ele nos deu em 3 estágios certo pra que a gente tivesse duplicatas e tudo mais o estudo dividiu em 5 explica qual estágio são esses melhor eu não entendi que estágios são esses o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3 do estudo 2 tá então ele pegou do começo ao final do desenvolvimento até o momento que o fruto ele começou a apodrecer do começo do desenvolvimento até esse momento e ele dividiu em 5 estágios no estudo original desses 5 estágios alguns deles não tem duplicatas e a gente precisava de duplicatas pra fazer a análise de expressão diferencial então a gente reorganizou esses estágios do estudo original pra que a gente pudesse ter essas duplicatas como eu falei na apresentação lá então esses 3 estágios a gente separou com base nos estágios separados originalmente no artigo e aí no outro estudo a gente utilizou aquele valor quantitativo gente dá licença um pouquinho a gente tem mais 5 minutos ok pra fazer tá tudo bem tá bom não ficou claro pra uma no CCC nessa sua apresentação esses estágios Gui então assim quando você fala de estágio fisiológico você tem que dizer que estágio é esse você tem que dizer qual que estágio é esse é o estágio de fruto é tem que ter algo um pouco mais quantitativo tudo eu acho muito estranho um cara publicou e não explicou direito que estágio são esses então é né complicado é um fruto maduro né o fruto verde é o fruto maduro é o fruto já apodrecendo né é o estudo é o qual parâmetro é o estágio da colheita porque só assim eu vou conseguir interpretar melhor os dados né então porque eu fiquei um pouco confusa porque que eu tinha entendido que o estágio 2 era o equivalente ao estágio 2 também no primeiro estudo então eu sei que não é então eu fiquei isso também isso é é um tudo bem você se até a parte né de bioinformática que é uma parte importante mas a parte a bioinformática só vai ter sentido quando você tiver o tiver uma interpretação da fisiologia daquela planta então se você está olhando ali o estágio 1 estágio 2 estágio 3 e você não sabe direito qual estágio que momento que é esse que nem adianta saber quais são os genes diferencialmente expressos não entende então assim você tem que se atender também do lado fisiológico da planta o que que isso está dizendo né e ali unir os dados para ter os dados uma replicata é uma estratégia né mas eu talvez seja por isso que esteja com menos genes também diferencialmente expressos porque talvez quando você for analisar a duplicata muitos dos genes que você utilizou talvez como parâmetro para eliminar eles sejam eliminados tanto que tem menos pontinhos então também eu acho que você eliminou alguns dos genes aqui quando você teve essa estratégia mas é uma estratégia né eu entendo né que o rapaz conseguiu publicar sem replicata você precisaria de uma replicata para poder fazer a análise né mas é complicado mesmo quando você pega dados de outra pessoa né tudo bem agora entendi melhor eu acho que eu estou satisfeita né eu vou me atender aqui ao tempo né eu ia falar um pouco mais sobre a parte né um pouco mais sobre a parte da discussão da fisiologia também mas eu acho que isso eu vou deixar para uma depois em uma outra oportunidade quando eu estiver conversando já com o Gui também e dizer que eu gostei muito eu achei que você tem um conhecimento de bioinformática como eu disse bem extenso que isso te valeu muito né esse momento aí do seu TCC e eu te desejo forte quero saber quais são os seus próximos passos da sua vida Gui então eu estou pretendo eu apliquei ontem para o estágio para o mestrado da bioinformática e eu pretendo tentar na genética também eu vou ver questão de bolsa e tudo mais qual é a melhor opção mas eu estou querendo fazer um projeto também utilizando esse transcriptoma do abacate que eu montei para estudar evolução de frutos em angiospermas e possivelmente relacionado com algumas de imno e tudo mais então por aí eu estou por aí agora tá bom ok muito obrigado professora Juliane agora eu gostaria de passar a palavra então para o Breno Lisboa como coorientador para fazer os comentários dele sobre o Guilherme primeiro eu gostaria de agradecer a professora Juliane eu tenho certeza que a gente vai se aproveitar bastante desses comentários foram excelentes botou a cabeça do Guilherme para pensar em bastante coisa e com certeza vão ser bem produtivos a professora Juliane já deu já deu um spoiler sobre o Guilherme como ele foi o nome dela e ele realmente aprendeu muito sobre informática nesse espaço de tempo do TCC dele eu tenho certeza que agora ele só tem que melhorar só tem que polir algumas coisas e de fato está pronto para continuar no mestrado para fazer uma análise bem robusta satisfatória de resto é um excelente bem dedicado e o projeto tem tudo para seguir com melhores resultados daqui para frente legal muito obrigado Breno e agora eu gostaria de passar a palavra então para o orientador do Guilherme o professor Luiz Eduardo Delben Oi gente primeiro agradecer a Juliane pela participação foi excelente a gente fica muito feliz que você tem aceitado participar eu também gostaria de agradecer ao Breno por toda a ajuda que ele deu nesse processo da orientação do Guilherme eu gostaria de parabenizar o Guilherme eu sei que muitas coisas que foram apresentadas foram feitas nos 45 do segundo tempo o que explica algumas coisas que foram comentadas como por exemplo porque ele escolheu o proteoma de Arabidopsis e foi basicamente porque ele fez isso faltando dois dias para terminar então muitas coisas foram muito grandes de trabalho num tempo muito curto eu acho que o Guilherme conseguiu se sair muito bem a única coisa que eu queria só comentar só para deixar isso fechado é que o Guilherme fez um mapeamento com o Star então é um mapeamento agnóstico ao GFF do genoma ele não considera em absoluto nenhuma marca do GFF ele mapeia simplesmente no conjunto de contigues que tem nesse genoma não considera zero o GFF é usado pelo StringTi que é o próximo programa para tentar fazer transcritos alternativos então ele pega os exons que estão lá para poder dizer esses transcritos são alternativos desse gene agora faz sentido agora entendi ele não perdeu nada o genoma do abacate é um draft e ele só tem uma notação ab início de potenciais proteínas então quando a gente acha 54 mil loss que tem algum RNA eles não se referem exatamente aos 26 mil genes que estão preditos eles estão lá no meio mas tem um monte de loss que não aparecem na predição e vários são não codificantes e sobre a possibilidade de ter fragmentos ou não deve haver claro mas às vezes é difícil separar um transcrito alternativo de um fragmento e a mediana de transcritos codificantes dele está mais perto de 5 mil mais ou menos 4 ou 5 mil nucleotídeos a mediana e acima de mil nucleotídeos ele tem um 70% dos transcritos então a maioria dos transcritos é relativamente longo os não codificantes ao contrário aqueles que não batem com nenhuma proteína daqueles 94 genomas esses sim eles são menores ainda que ele tenha achado alguns muito curiosos que eu nunca tinha visto em plantas ele achou alguns transcritos que chegam até perto de 100 mil nucleotídeos e são não codificantes e a gente não tem ideia do que eles são então é por isso é realmente e sobre qual espécie usar para comparar é difícil porque o abacate é uma magnoliide não tem nenhum genoma próximo então assim qualquer eudicotiledônea ou qualquer monocote é igualmente longe então todos são meio ruins para transferir a nossa ideia era fazer uma anotação de novo partindo de domínios pifã para depois usar termos de inontologia então independente de comparar com qualquer genoma mas infelizmente não deu tempo da gente fazer mas é uma coisa que a gente pretende no futuro então obrigado agradeço muito a todos vocês ao Luiz também por estar aqui com a gente e é isso parabenizo o Guilherme mais uma vez espero que tenha um ótimo desenvolvimento na carreira que eu acredito que o Guilherme é um jovem muito talentoso na nossa área então obrigado gente valeu professor obrigado e agora por último antes de encerrar eu gostaria de passar novamente a palavra para o Guilherme para fazer as considerações finais dele bom eu só queria agradecer de novo a Juliane o Luiz Eduardo o Breno você também Luiz por essa oportunidade foi muito bom mesmo eu aprendi muito fazendo esse projeto muito de informática de genética também um pouquinho de fisiologia assim o da Juliana tem um conhecimento estratosfericamente maior do que o meu na fisiologia eu estava até com um pouco de medo nessa parte então que bom que não deu tempo depois a gente conversa e aí você me ensina Juliana sobre essas coisas e sobre como é que eu posso falar melhor dessa parte mas só agradecendo mesmo foi muito bom e valeu demais ter topado legal muito obrigado e Guilherme antes de encerrar eu queria também te parabenizar pelos comentários que o Luiz fez a Juliane você tem todo o talento e tudo pela frente queria te dar boa sorte no seu mestrado também e parabenizar mais uma vez ok obrigado ok gente então eu gostaria de encerrar por aqui a sessão de defesa do Guilherme agradecendo a todo mundo que assistiu as nossas sessões de defesa nas duas últimas semanas e convidar vocês para continuar participando e assistindo as nossas defesas queria desejar uma boa tarde a todos e até a próxima obrigado gente